Há 800 milhões de anos presenciou-se a inauguração da primeira grande época do solo firme, a idade da existência crescente dos continentes. Desde a condensação da hidrosfera terrestre, inicialmente em um oceano mundial, e, subsequentemente, no Oceano Pacífico, deve-se ter em conta que este último corpo de água, então, cobria 9 décimos da superfície da Terra. Os meteoros caindo no mar acumularam-se no fundo dos oceanos, pois, de um modo geral, os meteoros são compostos de materiais pesados. Aqueles que caíam em terra eram, em grande medida, oxidados e, subsequentemente, desgastados pela erosão, e ainda arrastados como aluviões até as bacias do oceano. Assim, o fundo do oceano tornou-se cada vez mais pesado, e, acrescentado a isso, havia o peso de um corpo de água de cerca de 15 quilômetros de profundidade em alguns pontos. O crescente peso do Oceano Pacífico continuou a agir no sentido de levantar a massa continental de Terra. A Europa e a África começaram a emergir das profundezas do Pacífico, e, concomitantemente, também emergiam aquelas massas atualmente chamadas de Austrália, América do Sul e do Norte, e o continente da Antártida. Enquanto o leito do Oceano Pacífico iniciou mais um afundamento compensatório. Ao fim desse período, quase um terço da superfície do planeta consistia em terras, todas em um único corpo continental. Com esse aumento na elevação das terras, apareceram as primeiras diferenças climáticas no planeta. A elevação das terras, as nuvens cósmicas e as influências oceânicas constituíram-se nos fatores principais a causar as flutuações climáticas. A espinha dorsal da massa da Terra asiática alcançou uma atitude de quase 15 mil metros na época da emergência máxima das terras. Se tivesse havido muita umidade no ar flutuando sobre essas regiões sumamente elevadas, enormes capas de gelos ter seriam formadas, e a idade do gelo teria chegado muito antes. Centenas de milhões de anos se passariam antes que tanta Terra de novo surgisse acima da água. Há 750 milhões de anos surgiram as primeiras fendas na massa da Terra continental. como uma grande fenda separando o Norte e o Sul, a qual mais tarde foi preenchida pelas águas do oceano e preparou o caminho para o movimento no sentido oeste dos continentes da América do Norte e América do Sul, e inclusive a Groenlândia. A longa falha leste-oeste separou a África da Europa, distanciando do continente asiático as massas de terra da Austrália, das Islas do Pacífico e da Antártida. Há 700 milhões de anos, o Urante estava aproximando-se da maturidade em termos de condições necessárias à manutenção da vida. Os movimentos dos continentes continuavam. O oceano penetrava cada vez mais nas terras, formando longos dedos de mar e criando aquelas águas rasas e abrigadas nas baías, que tão adequadas são como o habitat da vida marinha. Há 650 milhões de anos, presenciou-se mais uma separação das massas terrestres e, consequentemente, mais uma expansão dos mares continentais. E essas águas estavam rapidamente atingindo aquele grau de salinidade essencial à vida de Urante. Esses mares e seus sucessores estabeleceram os registros de vida em Urante, como foi, subsequentemente, descoberto em páginas de pedra bem conservadas, volume sobre volume, à medida que uma era sucedeu à outra e, em uma idade, à outra. Na realidade, esses mares internos das épocas remotas foram os berços da evolução. O documento número 57, contido no livro de Urante, e que eu acabei de relatar do vídeo 1 ao 12, foi apresentado por um portador da vida, membro do corpo original de Urante e, atualmente, é um observador residente. Legenda Adriana Zanotto